Amigo Amigo, na frente dela pareço seguro Não sou carente, dou uma de duro Mostro pra ela que estou muito bem Quando estou só, aí o bicho pega pra valer Chora sozinho, beber e sofrer Eu não vou nada bem, nada bem Ainda me sinto mal com a presença dela Meu coração ainda bate por ela Fiquei sem chão porque não posso tocar Naquele corpo sensual e tão lindo Naquela boca que dizia sorrindo Que me amava por toda a vida Eu digo é bem feito pra mim Quem mandou eu agir assim Eu machuquei e fiz sofrer Eu fui errado, fui bandido Hoje o meu coração ferido Quase parava de bater Eu digo é bem feito pra mim Quem mandou eu agir assim Amigo, o que vou fazer? Eu fui errado, fui bandido Hoje o meu coração ferido Tá sofrendo por merecer Eu digo é bem feito pra mim Quem mandou eu agir assim Amigo, o que vou fazer? Eu machuquei e fiz sofrer Eu machuquei e fiz sofrer Eu fui errado, fui bandido Hoje o meu coração ferido Quase parava de bater Eu digo é bem feito pra mim Quem mandou eu agir assim Amigo, o que vou fazer? Amigo, o que vou fazer? Eu fui errado, fui bandido Hoje o meu coração ferido Tá sofrendo por merecer Eu fui errado, fui bandido Hoje o meu coração ferido Tá sofrendo por merecer